A elite sacerdotal vai se fundamentar em criações mitológicas, para se valer de um passado que ninguém sabe que aconteceu, mas que eles inventaram que Deus deu em algum momento. E que por isso precisa se voltar a isso. Porque é por isso que eles estão lá, porque eles saíram desse caminho. Então você vê uma narrativa sacerdotal muito diferente da visão profética, porque a visão profética não só se aproveita da realidade para construir algo novo, mas ela atende às necessidades do povo. A visão sacerdotal vai ignorar a realidade e vai se firmar em mitos, em um passado ideológico, uma utopia, porque é para isso que tem que voltar, tem que voltar para algo que a gente nunca fez, percebe? Obrigado. 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 Obrigado.